R.P. Notícia, apoio cultural. Cinépolis, você nunca viu cinema assim? Hoje é segunda-feira, dia 7 de março, e nesta edição do R.P. Notícia, você vai ver que homem é preso em Jundiaí após bater na própria irmã. E você vai ver ainda. Guarda Municipal e Vara da Infância apreendem bebidas alcoólicas com adolescentes em festa rave em Jundiaí. Notícia ruim para quem está acostumado a tomar o café da manhã em padarias. O aumento no preço do pão foi de 12% no ano passado. E quem trabalha no setor afirma que está difícil não repassar os reajustes mensais para os clientes. ONG de Jundiaí organiza campanha de doação de ovos de chocolate para crianças carentes da cidade. E se muito mais em instantes, aqui no R.P. Notícia. ONG de Jundiaí organiza campanha de doação de ovos de chocolate para crianças carentes da cidade. Terminou com a apreensão de adolescentes em uma festa rave. A festa era realizada na Rua 1, no bairro Mato Dentro. No local da denúncia, os agentes localizaram cerca de 30 pessoas, entre homens e mulheres. E no local eram vendidas bebidas alcoólicas em grande quantidade. Os jovens foram levados ao plantão policial, onde ficaram aguardando os responsáveis. A bebida foi apreendida pela vara da infância e juventude. O organizador da festa não foi localizado. E um homem de 18 anos foi preso neste final de semana em Jundiaí, após bater na própria irmã. O caso foi na Vila Mafalda. A vítima é uma mulher de 27 anos. Ela disse que o irmão usurá usuário de drogas. E ela teria sido agredida com socos nas costas e foi levada ao Hospital São Vicente de Paulo e liberada em seguida. O agressor foi preso em flagrante e levado ao centro de triagem de Campo Limpo Paulista. Tomar o café da manhã, o famoso pão na chapa com pingada, está bem mais caro. No ano passado, o preço do pão francês subiu 12%. O café da manhã fora de casa é um hábito da aposentada Carmen Felipe. Ela prefere comer na padaria todos os dias. Mas esta rotina teve algumas mudanças. Mexeu no bolso. Subiu, se considerar um período de 12 meses, acho que teve dois aumentos. Não muito porque são coisas que não são tão caras, mas hoje fica 15h10 o nosso café da manhã, todo dia. Já para a família da dona de casa, Daniela Pessoa, tomar café da manhã na padaria tem que ser por um bom motivo. Em ocasiões especiais, a gente acaba saindo para uma comemoração ou outra. Um café da manhã nesse tempinho de chuva de hoje está bem gostoso. Mas no dia a dia o orçamento não dá. Mas ela percebeu que comer em casa também não está barato. A gente procura comprar, às vezes, o pãozinho mesmo francês de cada dia, que é o mais em conta, acaba sendo no mercado. Porém, a gente quer comer uma coisa mais saudável. Então vai para o integral, industrializado, que daí a gente procura o que está em promoção. E ela tem razão. Os produtos da padaria tiveram aumento, enquanto em 2014 o pão francês acumulou alta de 6% em todo ano, em 2015 chegou a 12%, influenciado principalmente pela alta do dólar. E entre os itens da padaria que mais tiveram aumento está o cafezinho. Terminou 2015 com alta de 15%. Mas na padaria, os aumentos não vivem só de pão e café. O proprietário explica que muitos itens afetam os custos do comércio. Em relação a uns 6 meses atrás, para cá, a gente teve muito aumento dos insumos da padaria. O único produto que não subiu realmente foi a farinha de trigo. Faz uns 7 meses que a farinha de trigo está parada o preço. Mas os demais produtos todos subiram. Adriano Pereira destaca que, apesar das altas, repassar os preços para os clientes não é a primeira opção. Isso afasta os consumidores. Se a gente for subir o proporcional às coisas que veio de aumento para a gente, vai subir muito a mercadoria. Então a gente tem a concorrência, que também faz parte do nosso negócio. Então a gente está tentando segurar muitos produtos. A gente sentiu também a frequência que caiu dos clientes da padaria. Inclusive entrega para coffee break, para empresas, também teve uma redução. E os clientes da padaria também. A gente sentiu que eles estão vindo menos na padaria. Aquela frequência diária, um dia assim, um dia não, diminuiu também. Mas não para a dona Carmen, que continua tomando café da manhã na padaria. Os preços mais caros também já entraram na rotina e ela não pretende mudar. Eu, principalmente, gosto muito de tomar do pão na chapa. Aqui em casa não fica a mesma coisa. Então, enquanto a gente puder, a gente vem. Analistas do mercado financeiro, ouvidos pelo boletim Focus do Banco Central ABC, pioraram suas estimativas para o crescimento econômico e para a inflação neste ano. Segundo o último relatório divulgado hoje, a perspectiva para o produto interno bruto, o PIB, neste ano, passou de retração de 3,45 para queda de 3,50%. Já o índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, a projeção subiu de 7,57 para 7,59%. O levantamento foi realizado com mais de 100 instituições financeiras. E agora, a gente fala da previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região. Pode chover à tarde e à noite. Confira os detalhes. A terça-feira amanhece ensolarada em Jundiaí. Só que ao longo do dia, a formação de nuvens carregadas com previsão de chuva. A máxima é de 32 graus no período da tarde. De madrugada, faz 21. Em Campo Limpo Paulista, a situação é semelhante. Também deve chover no fim da tarde e início da noite. Os termômetros oscilam entre 22 e 33 graus. E na cidade de Itupeva, sol pela manhã, porém, à tarde, há previsão de chuva. A temperatura mínima é de 22 graus. A máxima fica nos 31. E em São Paulo, o dia amanhece ensolarado. À tarde e à noite, há formação de nuvens e pode chover. As temperaturas ficam entre 21 e 31 graus. E a seguir, você vê que Jundiaí registra queda nos números de furtos e roubos de veículos. Você vê também quais as vagas disponíveis no Pátio de Jundiaí para esta semana. Até já! O Pátio, o posto de atendimento ao trabalhador de Jundiaí, tem vagas esta semana para auxiliar de limpeza, amarrador de cargas e oficial de manutenção predial. O Pátio funciona na rua Zacarias de Góes, número 530, no centro da cidade. O atendimento é de segunda a sexta, das oito da manhã até as quatro e meia da tarde. É preciso levar o RG, CPF, a carteira de trabalho, PIS ou o cartão do cidadão. Uma boa notícia para os motoristas de Jundiaí. Os números de roubos e furtos de veículos tiveram uma queda em 2015 em relação a 2014. Porém, os números ainda estão altos. Com uma das maiores frotas de veículos da região, Jundiaí hoje é uma cidade movida a duas ou quatro rodas. E os crimes também acompanham o crescimento da frota. Porém, dados da Secretaria Pública do Estado de São Paulo, apontam queda no número de furtos e roubos de veículos na cidade. Em 2015, foram registrados 738 roubos a veículos na cidade de Jundiaí, contra 881 em 2014. No ano passado, houve queda também no número de furtos. Foram 1.048 contra 1.400 em 2014. Para reduzir ainda mais este índice, Jundiaí conta com uma operação com mais de 180 câmeras de monitoramento em toda a cidade. Serviço este fundamental para a baixa nestes tipos de crimes, como destaca o comandante da Guarda Municipal de Jundiaí. Esse banco de dados hoje, ele permite que se faça um mapeamento das ocorrências que temos dentro dessa área de Jundiaí e relacionadas a essa área já monitorada. E a partir daí, a adoção de estratégias, de ações, seja na prevenção, seja na repressão, através das outras forças policiais. De forma que é uma tecnologia que aprimora, vai nos trazer muito mais condições de trabalhar resultados, ainda que não aqueles que gostaríamos, mas uma visibilidade de redução gradual em alguns índices de crimes, de ocorrências dentro do município de Jundiaí. José Roberto Ferraz destaca que o trabalho em conjunto com as polícias é de extrema importância, já que o trabalho é possível rastrear passo a passo da ocorrência até a recuperação do veículo. Nesses casos específicos, na verdade, já houve um trabalho de inteligência feito antes de acontecer essas situações flagradas através do monitoramento. Ou seja, esse veículo abordado, ele já pode estar sendo rastreado, monitorado, até meses, e a prisão ocorrer somente naquele local que foi filmado. Mas anterior àquilo, salvo os casos de prisão em flagrante delito, já houve um acompanhamento, um monitoramento, um rastreamento por solicitação da Polícia Civil ou da Polícia Militar, e aquele é o momento, então, do encerramento desse trabalho com a prisão do criminoso. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, somente no mês de janeiro deste ano, foram 67 furtos de veículos em Jundiaí e 76 roubos. A ONG Um Só Coração faz campanha para arrecadar ovos de chocolate para as crianças da Vila Nambi, em Jundiaí. Quem tem as informações é Marília Porcari. Há nove anos, a ONG realiza esse trabalho de arrecadar chocolate para as crianças. Sobre essa ação, eu converso agora com um dos organizadores, o senhor Edgar Antônio de Campos. Senhor Edgar, para onde irá essa doação desse ano? Esse ano eu ia na comunidade da Vila Nambi, que é ali na Igreja Santa Maria Gorete. E quantas crianças vão receber? 150 crianças. E o que pode ser doado? Pode ser doado ovos de Páscoa, caixas de bombons, e algumas coisas que pode ser até interessada a igreja lá para ajudar outras pessoas, assim como roupa, calçado, tudo isso aí. Eles sempre têm as crianças carentes que precisam, então eles pegam as doações também. E até quando podem vir essas doações? Essas doações aqui para nós, o bombons e a caixa, o ovo de Páscoa, ele pode vir até o dia 17. Que aí o dia 17 nós começamos a embalar, fazer o kit, porque a gente faz o kit, né? Para entregar para as crianças. Aí nós fazemos uma festa, refrigerantes, cachorro quente, algodão doce, pipoca, brinquedo, personagem, tudo para essas crianças aí. Agora que sobrar arregadações, a gente manda outras instituições carentes aí da cidade. Obrigado pelas informações, seu Edgar. E lembrando então que a sede da ONG fica na rua Dr. Pedro Soares de Camargo, número 794, no Anhangabaú, em Jundiaí. Marília Porcari para o Jornalismo da TV Rede Paulista. Quem quiser participar com a doação de chocolate, o telefone da organização é o 999-88-4883 ou o 947-3825-36. E a seguir você vê as informações do esporte. O Paulista foi derrotado pelo Marília e volta a correr risco de rebaixamento. O próximo jogo já é na quarta-feira em Jundiaí. Até já. Já estamos de volta e agora aqui no RP Notícias a gente fala de futebol paulista da Série A2. No sábado, o Galo foi a Marília enfrentar o Maqui e perdeu por 3 a 0. Com o resultado, o paulista volta a correr riscos de rebaixamento. Hoje, a equipe de Jundiaí ocupa a 14ª colocação com 12 pontos, um a mais que o primeiro time da zona de rebaixamento, o Independente. E o Galo volta a campo já na quarta-feira para enfrentar o Velo Clube de Rio Claro. A partida está marcada para as 8 horas no estádio Jaime Sintra. O Velo é o sexto colocado com 19 pontos. A procura por cursos técnicos de formação de músicos cresce a cada dia. E os cursos vão desde violão a trombone erudito. Sem fins lucrativos, o espaço do Colégio de Música Cristão, que está há mais de dois anos em funcionamento, foi inaugurado na última sexta-feira em Jundiaí com um mestre de honra que sabe muito bem lidar com instrumentos musicais e voz. Fico muito contente quando vejo uma juventude dessa com instrumentos, todo mundo tocando bem, porque você identifica o cara pelo que ele exprime no instrumento dele, a beleza do som. Você vê que todos estão começando a vida como músico. Isso o que vai fazer? O diretor, a união deles, a qualidade do som dos naipes, isso faz o músico evoluir. E quanto mais ele ouvir, o melhor, ele vai melhorar também. De cara nova, o colégio foi totalmente adaptado. Tudo para receber os novos alunos, que poderão aprender desde violão a trombone, além de aulas de canto. Em dois anos e meio de projeto, nós tivemos mais de 4 mil inscritos. Tanto é que a gente tem que fazer um vestibular para poder selecionar quem são os alunos que vão estudar ou não, devido ao acesso ao preço. Os nossos alunos têm aprendido, têm passado nas melhores universidades, porque o CMC oferece, ele é como um curso técnico, ele não é formação superior. E tem revolucionado nessa questão de ensino e tem mudado comunidades, têm mudado vidas através do que os nossos alunos têm aprendido hoje no Colégio de Música. E se por aqui a música é levada a sério, Pedro, que é um dos 22 professores, conta que o espaço funciona como um colégio técnico, uma preparação fundamental para quem quer seguir na carreira musical. Ensina mesmo a música, toda a parte teórica, toda a parte prática. Os alunos têm prática de repertório, onde aprende a tocar os temas, improvisar. Tem a orquestra, tem a big band. Então ela é bem completa na questão de ensino e realmente vai a fundo no ensino musical. E se tratando de futuro, tem gente que não tem nenhuma dúvida do que quer lá na frente, como é o caso do pequeno Ezequiel de 14 anos, que faz aula de trompete. É o meu sonho, né, ser músico assim. Desde pequeno eu gostava muito de música. Quero trabalhar na música, quero viver da música. A escola fica na rua Leonardo Cavalcante, número 180, no centro de Jundiaí. Mais informações através do telefone 4523-3310. Termina aqui o RP Notícia. Mais informações você encontra durante a nossa programação ou então no nosso portal, é só acessar o rpnoticia.com. Uma boa noite pra você e até amanhã. E aí